Vem descendo aí, não deu pra filmar tudo daqui, mas a Sandra filmou lá de baixo. O interessante aqui, esse pulso, a pessoa tem que encolher as pernas, ali uma corda já para, muito seguro, muito seguro, tranquilo, muito seguro isso aqui, né? Muito seguro, né? Todas as normas aqui são cumpridas, proibido a permanência de clientes sem equipamento de segurança, por favor, aguarde embaixo, tem um equipamento muito bem conservado, aqui não tem maresia, não tem ferrugem, tudo pintado aqui. Ei, neném, como é que foi aí? Foi legal? Foi. Tu tem quantos anos? Não. Novo, tu gostou? Gostei. Eu posso colocar a filmagem que eu fiz aqui no YouTube? Pode. Posso? Ah, tá bom, vou colocar, hein? Como é teu nome? Maitê. Maitê, tu vai de novo? Tem coragem de ir de novo? Tem. Tem? Ah, tá aí, a Maitê com nove anos. Tu teve algum medo, teve? Não. Olha aí, eu morri de medo, rapaz. Eu morri de medo. Tá bom. Maitê, vixão de qual colégio? No Máximos. Aqui em Fortaleza, né? É. Ah, tá bom. Vou te dar um abraço aí pra galera do Máximos. Abraço. Tá aí, a Maitê teve coragem. Tranquila, a menina não teve medo nenhum. Eu morri de medo.